Eu era pequenina, com os meus cinco aninhos, minha avó era uma mulher muito inteligente e sabia tratar de muita gente. E então, depois, convidava-me, levava-me dela a mão, ó filha, vem comigo. E eu ia com ela e ela dizia, vamos apanhar lenha para cozer pãozinho para a gente comer e vamos também apanhar ervas do campo, que a avó conhece. E então, a minha avó, havia uma erva que se chamava a sempre noiva, que agora não vejo por lado nenhum, e eu lembro muito bem dessa erva, tinha umas raízes assim muito alastradas pela vinha fora, e depois ela apanhava aquela erva e dizia para mim, olha amiga, a avó vai apanhar aqui isto e tu vais tomar sentido. Depois vamos para casa e eu vou te ensinar como é que se faz. E então ela chegava à casa, tirava aquelas folhinhas todas, uma folhinha muito miudinha, tirava a folhinha toda e depois pisava com uma pedra, um martelo, qualquer coisa assim, e depois metia-lhe cebo, azeite, fazia aquela pasta, uma pasta muito boa. E depois, com papel pardo, que era o papel que se usava antigamente, ela tinha o papel, fazia aquela pasta e punha no estômago das pessoas, quando estavam mal o estômago, não estavam bem, tinham certos problemas ou dores, e ela então fazia essa pasta com o papel que punha e depois ligava à pessoa. E depois estava assim, estava assim umas horas boas ou mesmo um dia, e depois no outro dia tornava a fazer, que às vezes não era só uma vez que a pessoa ficava sem dores, tinha que fazer mais vezes. Eu era novasinha e não me esqueci, porque fiquei-me com isto na cabeça, daquela erva, porque eu tenho procurado por todo o lado, agora já não há, já não existe. Porque agora é assim, deitam esses materiais nas vinhas e nos campos e coisas, não há. Antigamente havia. E era muito bom. Essa sempre noiva era muito boa. muitas ervas do campo, as malvas, é a alfabaca de cobra, que agora muita gente não conhece o que é a alfabaca de cobra, que é uma coisa muito boa, muito boa para tudo, para todo o tipo de doença. Até o chá da alfabaca de cobra é muito bom para o diário, porque desinflama a pessoa, é muito bom. Assim como as malvas, como o chá, o lucilima, a carqueja, o tília, há muita erva-cidreira, a planta e menta, o ipericão e há a salva, a salva que eu tenho lá no meu jardim, que cheira muito bem, que é muito boa, muito boa também, para fazer chazinho. A nuveira é muito bom para lavar os pés, esferver e lavar os pés e pôr farelo lá dentro ou sémia. Banhar os pés e as pernas é muito bom. E a nuveira, a folha de mestreira é muito bom para o colesterol, para todo o organismo. A gente fazer folha de mestreira ou chazinho e beber é muito bom. E há folha da alfabaca de coração e há muita coisa, muita coisa mesmo, porque ela conheceu aquela conta que ela sabia. Ela não ultrapassava, ela era muito rigorosa nas coisas que ela fazia. E ela dizia ao filho, isto não se pode pôr mais, porque mais também faz mal. E então ela punha aquelas folhinhas de oliveira, punha cinco folhinhas de oliveira, fazia o chazinho. E outras ervas, pronto, outras coisas que ela fazia, mais chás. E ela, coitadinha, ela orientava aquilo tudo assim. E eu estava com ela, nessas alturas, e aprendi muita coisa com ela. Ela era, fazia-se também as papas da linhaça, no peito, o alzão e viudado. Ela era de Vila Nova de Orem, mas joguei para cá, veio para o casal das Eiras, muito nova, e depois casou com um senhor que trabalhava no café da Brasileira, em Torres Vedras. E depois daí nasceu a minha mãe e os meus dois tios, que agora já não há ninguém, da minha família, já partiu tudo. E então, ela, coitadinha, ficou viúva, ela teve que trabalhar para criar os seus filhos, ela era muito esperta, muito inteligente, e não sabia ler uma letra. Nunca andou na escola, mas sabia. Ela fazia de parteira, quando lá havia pessoas, coitadas, não é? Antigamente não iam lá para nenhum lado ter os bebês, era tudo em casa. E então ela era ali a parteira de toda a gente. Andavam sempre a chamá-la. Cozinheira, fazia banquetes, fazia casamentos, fazia batizados, ela fazia tudo. Maria Vieira. Era muito entendida, muito esperta, muito... Não havia ali de rosa. Era tudo. E curou muitas pessoas. Ela depois puxava a pessoa, traçava os braços, puxava para cima, endereitava a pessoa, porque depois tinha que bater certo os dedinhos, certos, e ela emplastava a pessoa, pronto. E depois a minha mãe também aprendeu com ela, porque ela via ela fazer, não é? As criancinhas, quando são pequeninas, começavam com diarreia, vômitos, deixavam comida, e alguns até com febre. E depois, coitadinho, estava muito mal. Depois davam um tomzinho, e o bucho deslocava-se do sítio. E depois, iam à minha avó, a minha avó, ao Senhor Maria, olha, vem cá, que o meu menino está assim, com febre, com diarreia, e não come nada, está magrinho. Então vamos lá ver se é o bucho, se é realmente o bucho voltado, como dizem. E então, ela punha a criancinha, barriga para baixo, puxava as perninhas, e depois, naquelas curvinhas, se não batesse certo, o bucho estava voltado, como dizem, que é o bucho deslocado, do sítio. E então ela dizia, olha, por acaso, o menino está escangalhado. E então, depois, diz a senhora, trouxe alguma coisa? Não, eu não sabia o que era preciso, então eu tenho ali coves, uma folhinha de couve, e o azeite, e o alho, e depois, também tinha sebo, com papel pardo, ao pé do ummbigo, ela voltava o menino para o outro lado, barriga para cima, e, depois, dava uma massagenzinha, tudo à volta do ummbigo, com o azeitinho, quentinho, com o alho, e com a salsa, também. Dava aquela massagem muito bem dada, e depois, no fim, punha no papel pardo, num bocadinho, que a criança era pequenina, tinha que ser uma rodela pequenina, o sebo, o sebo amornava, num fogãozinho que ela tinha próprio, e depois punha sobre o ummbigo, da criança, e depois, a criança era ligadinha, ligada, mas tinha uma folha de couve, a folha de couve, ela batia com a mão, na folha de couve, a couve ficava, não estava tão rígida, não é? Para a criança, e mesmo, é assim que se faz, e depois, untava a folha também, punha na barriguinha, e o sebo, e depois ligava à criancinha, mas alguns para tratar, minha querida, aquilo era um problema, aquilo era pinótis, porneia, não deixava, outros, outros eram mansinhos, mas pronto, depois ela ligava, a criança bem ligadinha, e dizia, olha, agora era bom que a criança, dormisse um soninho, fazia-lhe bem, em cima daquele tratamento, e então, elas levavam a criança, a criancinha, e a molinha, dá massagem aqui, e dormia, quando dormia, era muito bom, dava muito bom resultado, e se depois, o bebê, não estiver muito bem, a senhora vem cá com ele, amanhã, que era para ver outra vez, às vezes, era preciso ir outra vez, conforme, a criança, também as voltas que ela desce, porque há crianças, muito inquietas, e não param quietos, e depois, escandalham outra vez, e então, ela depois, levava-na lá, outra vez, aí ao segundo dia, ao terceiro, então, a senhora, traga-me cá, que é para eu ver, se ela está direitinha, o bebê, e então, ia puxar as perninhas, quando me bate certo, está uma mais abaixo, a outra mais acima, e então, a minha avó, com o azeitinho, aquela que estava mais para baixo, ela fazia para cima, a dar a massagem, a que estava mais curtida, ela fazia para baixo, fazia umas cruzinhas, e fazia lá uma oração, que ela sabia, e endereitava a criancinha, e a criancinha, batia certo, as curvinhas, as pernas, sem isso, não arranjava, ela tinha que estar direitinha, a oração, não, não sei, era entre elas, ela dizia em segredo, e eu era muito nova, era muito nova, a água cura, todo o tipo de doença, todo o tipo, o que é que tem que ser, é muito bem feito, a água, põe dois alguidarinhos de chão, um com água quente, e um com água fria, depois põe para lá, vinagre de sídra, põe um bocadinho de argila, um bocadinho de sal, em cada alvidarinho, e depois, põe os pés, dentro da água fria, três, quatro minutos, na água quente, mais tempo, cinco, seis, e faz várias vezes, e isso é muito bom, é muito bom para os pés, para todo o organismo, porque a planta dos pés, está ligada até a nossa cabeça, que é o nosso organismo todo, e curava muitas pessoas assim, com dores nas pernas, dores nos pés, e mesmo é bom, pôr os pés em vinagre de sídra, e água morninha, que é muito bom, faz muito bem para os fungos, para tudo, é muito bom, e eram mais curas da água, pessoas também tinham dor nas costas, tinham dor na barriga, tinham dor nas pernas, depois arranjavam aquelas ligaduras, compridas, ou um lençol dobrado, molhavam na água fria, e depois traçavam nelas, aquele tudo traçado, e prendiam, e depois caminha, tudo abafado ali, quentinho, nada de apanhar frio, e faziam isso várias vezes, e tiravam as dores, a água é muito bom, cura muita gente, porque o livro da água, tem lá tudo a explicar, como é que se faz, é muito bom a água, água fria, água quente, pronto, água fria, e quando a gente vai tomar um duche, ou que seja de imersão, ou que seja um duche, a pessoa põe a água, a correr quentinha, e depois põe a água fria por cima, é uma cura, que é uma maravilha, uma criança quando é pequenina, chora muito, está desinquieta, não tem sossego nenhum, e então a mãe está enfadada com a criança, sabe o que é que faz, vai com uma esponjazinha com água fria, passa no corpinho todo, passa com a esponja com água fria, nas perninhas, nas costas, por corpinho todo, e depois deita a criancinha, barriga para baixo, bem agasalhadinha, é um remédio santo, a criança cala-se louco, há muita coisa de água, muito boa, as pessoas andavam no campo, apanhavam aquele sol muito forte, e depois tinham muitas dores de cabeça, porque o sol entra no nosso cérebro, na nossa cabeça, não é? E depois, as pessoas coitadas iam para a cama, parte delas queriam abrir os olhos, não podiam, e com as dores de cabeça, e na testa, e depois iam ter que a minha avó, ou a senhora Maria, olha, eu estou com muita dor de cabeça, eu não aguento isto, e eu naturalmente tenho sol, e então a minha avó, à resquinha do sol, foi uma resquinha do sol, olha, a senhora venha cá, à hora do meio-dia, que é a hora bom de tirar, e então, ela ia lá, à hora do meio-dia, sentava-a numa cadeira, havia uma resquinha do sol, um frasco de vidro, e água, e uma ligadura de linho, com nove dobras, dobrava aquela ligadurazinha toda, com nove dobras, que eu sei fazer isso, já tenho feito ao meu marido, a mim, e a alguma pessoa amiga, vá, e depois, dobrava a ligadura, com nove dobras, punha sobre a cabeça, sentadinha ao sol, no meio-dia, que é a hora boa de tirar, mas só uma resquinha de sol, não é apanhar aquele sol muito forte, é que bata no vidro, e depois, punha a garrafinha de água, sobre a cabeça, em cima da ligadura, com nove dobras, e a água, começava a ferver, quando começa a ferver, a gente até sente, sente um barulho, que eu já tenho tirado a mim também, e sente aquele barulho, uma coisa assim, a fazer um barulhozinho, era a sair, às vezes, quando não tem, não sai nada, quando a pessoa não tem sol, que apanha o calor, não sai, agora, quando a pessoa tem o calor metido lá dentro, aquele sol forte que entrou, então, isso é uma chuvilha, para colimitar, a sair, às vezes, começa por um grande, outras vezes, a gente tem que esperar um bocadinho, e depois, corre muito, e tem que se fazer, então, uns dias seguidos, assim, à mesma hora, que é como é bom, e então, a oração é assim, eu vou dizer, Senhor, encontrou Pedro, o Senhor disse, ó Pedro, onde vais, Pedro? Eu venho de Roma, meu Senhor, então, o que é que viste por lá? Olha, muita doença, muito sol, meu Senhor, então, volta atrás, e vai tirar, com água, linho, e vidro, em louvor de Jesus Cristo, amém. Era a oração, que a minha avó dizia, eu nunca escrevi, mas ficou-me na cabeça, até hoje, e não, não fui escrever nada, ficou-me mesmo na cabeça, eu era muito nova, tinha para ir, aí já tinha os meus, quinze, dezesseis aninhos, mas não se esqueci, e fazia muito bem, porque as pessoas faziam aquilo, assim, dois, três dias, quatro, cinco, fosse, ao fim daqueles dias, a pessoa sentia-se bem. o meu avô começa a trabalhar como ferrador, tal e qual como o meu bisavô, e por aí fora, ligado à forja, a ferrar animais e tratar animais, vem desde 1756, quando, alguém que era ferrador em Lisboa, que trabalhava para o primeiro conto de Sobral, foi para cá com ele, a seguir ao terramado. A partir daqui, por cá ficou, foi passando. e entretanto, o meu avô começa a trabalhar, depois de se chatear com o meu bisavô, porque o meu bisavô, sabe que ele não trabalhava, não fazia nada, que era verdade, e então, um dia, se eu de casa, foi buscar a minha avó aos folgados, e resolveu começar a trabalhar, sem mais nem menos. Pronto. Inicialmente, começou a trabalhar como ferrador, e portanto, ele tinha, sensivelmente, 21, na altura, começou a trabalhar como ferrador. depois, a ligação a ser em direito, vem muito de uma coisa. Na tradição, o ferrador, antigamente, chamava-se albeitar, que vem de uma expressão árabe, que é, o quê? Alguém que, na prática, era ferrador, era peticário, era veterinário ao mesmo tempo. Portanto, era um tipo que fazia o jeito de uma comunidade, para além de, que era um tipo que estava habituado a mexer em tudo. Portanto, daí, fazer mobilizações, articulações em pessoas, e para aí fora, era o passo natural. Eu, por acaso, ainda tive a sorte de conhecer algumas pessoas, que me disseram, ah, do teu bisavô, ainda me deu um jeito, uma vez, e torna, e que se fazia. Se fazia por norma, ou por graça, ou por desenrasco, porque naquela época, vou bater em mente uma coisa, naquela época, o tipo vivia do trabalho. Trabalhava, ganhava, não trabalhava, não ganhava. E, portanto, se um tipo, se uma pessoa estava doente, não trabalhava, não ganhava, não sustentava a casa. Mas, por exemplo, para ter uma ideia, o Sobral tinha, os lojistas do Sobral, os comerciantes de cá, fizeram uma coisa que era inovadora à época, que era o chamado 31. Sim, sim. Depois ficou conhecido como 31 velho, porque depois, mais tarde, fizeram 31 novo. Que era o quê? Era uma coisa muito simples. Todos eles punham um X por mês do dinheiro que faziam, num fundo, que era para quando algum deles estivesse doente e não pudesse ter a loja aberta, suportar as despesas da casa, nomeadamente o comer e por aí fora, portanto, depois iam lá a entregar as faturas para receber o dinheiro e isso assim. Portanto, já havia alguma noção de mutualismo. Mas era aqui. Fora, nos lugares, era diferente. Passava-se fome, trabalhava-se de sol a sol, comia-se mal e porcamente e os cuidados de saúde iam ficando para trás. Portanto, depois, acho que, sinceramente, uma coisa foi levando à outra. o meu avô começou a ser em direita e mais a série, mais já, uma fase um bocadinho mais avançada e depois o meu pai começou por ajudar o meu bisavô na cocheira. O meu pai não queria nada a ver com o que não tem nada a ver com o conselho em direita, queria ver pessoas à frente dele. Uma área de interesse do meu pai era veterinária, ponto final parágrafo e acabou. Começo a trabalhar como em direita porque o meu avô no leito de morte pediu-lhe. Portanto, muitas vezes ouvi a conversa maldita agora que eu disse ao teu avô que sim. Se houvesse aquilo que sei hoje. Porque o meu avô nunca deixou o meu pai estar. O meu pai queria tirar a veterinária e queria acabar fez a quarta classe todos. Na altura a escola ainda era ali por cima do Becas. De vez em quando alguns saltavam pelo tolo que era para não levar do Capitão Filipe. Também é uma família com uma história um bocado chata porque perdemos o meu pai perto de três irmãos com tubérculose. Já portanto, isto tem anos 40's. O meu próprio pai teve tubérculose portanto, isto também ajudou-lhe a cortar um bocadinho as pernas. Portanto, teve que se casar à pressa porque senão achavam que morria e não tinha direito a deixar um descendente. E portanto, o meu avô 8 de agosto de 1967 tem o primeiro infarto e quando tem repetição saem para chamar o médico agarram o meu pai e diz não abandones as pessoas. Na altura, o meu avô trabalhava praticamente já quase só com o meu direito o mestre Zé que tratava da parte de Ferrari e um pouco mais. Entretanto, o meu pai ao princípio fugia das pessoas. fugia-me. Ah, Zé, ajude e coisa não quer saber para isso. Mas, a minha avó lá, vá lá e coisa e fazia-lhe a partida. Basicamente, o meu pai chegava à casa e fazia-me parte ou uma vaca ou uma coisa qualquer. Iam lá bater à porta às 6 da manhã para ir aí que ele desce já. E, portanto, ia sendo obrigado. E foi trabalhando a sério só que depois de eu ter nascido. Até eu nascer o meu pai fugia a 7 pés. Depois de eu nascer foi diferente. E o meu pai começou a agarrar-se um bocadinho mais ao trabalho e gradualmente ao longo da vida dele a veterinária foi sendo substituída por ser em direito. Desde o bucho virado que é uma coisa que eu ouço muita vez em crianças à ciática que era uma coisa muito comum na época felizmente graças a Deus hoje já não apanhamos as ciáticas que havia antes porque eram ciáticas paralisantes mesmo de pôr-te na cama depois havia normal questões partidas braços deslocados torces eu posso acrescentar um bocadinho é o Alberto foi um testemunho ocular de muita coisa os indireitas como o caso do Mário Ferrador e o pai são pessoas fortes com bastante com força com força porque para endireitar ossos tem que se ter e tem que se ter muitas vezes uma certa brutalidade em colocar e a machucar um bocadinho por isso é que as pessoas naquela fase de o Mário Ferrador e o Zé Dubar e o Zé Lopes estavam a falar tinhas um pulso por exemplo tiveste um um problema desmachaste o pulso ele apá então estás bem não sei o que chegava aqui tem que se ter força e uma certa brutalidade às vezes para encaixar portanto porque os ossos encaixam-nos nos ossos mas e em relação ao o Mário Ferrador as pessoas iam lá que tinham uma confiança extrema nele iam lá por éno de coisas desde tirar dentes desde eu era eu tinha 14 anos mais ou menos ia levar lá as pomadas e as ligaduras e assim e vi é que todo aquele espetáculo o Mário Ferrador lá na casinha com a arca a fazer de Marquesa era o tronco que estavam os bois no tronco a ferrar eram os cavalos eram os burros ali o mestre Zé portanto eu lembro-me que cheguei lá uma vez entreguei-lhe aquelas pomadas que era a pomada que normalmente era a base de salicilato de metil que produzia um cheiro daquele de nós do mundo e outras fricções que nós fazíamos eu cheguei lá uma vez e das primeiras vezes que eu fui entregar a coisa estava o Mário Ferrador epá estás bom o Paulo mandava nas costas e tal uma pessoa assim muito viva dispensível e estava um 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 assim mais ou menos mais baixo assim com o Mário com o Mário e ele assim todo torto todo dorido ele pega no homem costas o homem dá a ingratar começa a esgatanhar para a parede assim e a dar aos pés chegou lá manteve-o no ar ali largou-o em cima da 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 arca ele ficou desmaiado assim diz o Mário já morreu não é mais nada pronto prega-lhe uma chapada uma de cada lado o homem começa a ficar assim bem empenanado começa assim meio todo depois pôs-se em pé e ficou bom pronto epá ele assim já não tenho dores já não tenho nada portanto aquilo era uma coisa era se houvesse os smartphones naquela altura era film vídeos espetacular bom que o meu avô uma vez o meu avô chamado para ir ver um boi que estava em um sítio igualquer que estava a caído e a babar-se e que não não se levantava mas o meu avô chegou lá e olhou para o boi todo timpanizado todo inchado a babar-se por todo lado todo apático a cair o meu avô e vou olhar para o boi isto esta questão foi contada para o meu pai porque o meu pai era pequeno e eu não fui com ele já chegou lá e eu começo a olhar para o boi então então o boi está aqui há quanto tempo a chamar e o boi foi para ir no manhã e tal ah está bem sim senhor não sei o que é isso eu estou envenenado não perqueria qualquer vai morrer e tal não vai nada chega ao pé do boi espetam-lhe uma joelhada nas costelas o boi cospe o marmelo e está feito pronto porque o boi estava a comer ao pé do marmeleiro ninguém tinha reparado nisso pronto pronto está bom Deus então quanto é que é não é nada Deus está louco que era outra coisa que também era comum era que era não se cobrar com o meu pai com o meu pai tenho várias clássicas algumas que eu vi e ali vais ter com ele outras contadas mas há uma que realmente me fez me fez confusão me fez começar a olhar para a coisa de outra maneira uma vez uma senhora que era de de Évora tinha cá não sabia-se que ia tratar ainda por cima era uma senhora para vir de Évora de propósito mas de anos 90 e vão-me perfeitamente foi a primeira vez que vi um Range Rover na minha vida que era o dela e essa senhora veio para cá vinha muito debilitada mesmo bastante magra tinha perdido boa parte do andar andava muito apoiado e porque tinha uma coluna cravejadíssima tinha quatro hernias discais uma coluna que não tinha ponta a ponta se me pegasse e ver a pouco e pouco aquela senhora veio cá dois anos de oito em oito dias e ver a transformação daquela senhora de deixar de vir com duas canadianas passar a vir com uma deixar a canadiana ainda com dificuldade locomotora já deixar a canadiana a começar a recuperar a forma física dela mas ver aquilo tudo isso aí trouxe-me isso engraçado às vezes as pessoas vinha eram tantas que acontecia que desgraçado estava a trabalhar já estava farta e então houve um dia que eu e minha mãe chegamos ali abaixo até com o meu pai e faltava uma pessoa para acabar é uma senhora que comia com o marido a senhora era chata até desechegue o marido ainda era pior do que ela não era por mal não era por mal as pessoas que eram aquelas pessoas que estão sendo até e falta muito e não se esqueça de mim e falta muito e acaba por ir ir de maçã vai meu pai chegou o porto a minha senhora finalmente a ver a sua cerveja faça fervor entre todas as espinas que o jovem fecha a porta e eu estava com a minha mãe no escritório o meu pai vai sentar-se no sofá na conversa comigo com a minha mãe então coisa assim que está bem então olha então vai queres que vai fechando entretanto vinha a Lídia para limpar a casa e bem então na altura chegaria e a mulher e tal para todos se calhar se não fomos andando assim o pai levanta-se pega nas coisas e me pega nos sacos e aquilo tudo e o meu pai vai estou bem peraí deixa-me só apagar as lamparinas entra num quarto apaga-me a lamparina quando entra no quarto oh diabo estou aqui há quase 45 minutos à sua espera só um bocadinho já vou fecha a porta entra eu nunca ouvi uma mulher gritar tanto na minha vida bom lavo as mãos Deus até logo vai vamos embora passou a ser uma piada recorrente em casa cada vez que lá chegava já estás despachado já já vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora certeza que se abrir o quarto não está ali ninguém à espera não 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 que eu já fui ver pronto eu fui para a farmácia como praticando farmácia aos 13 anos em 1962 portanto naquela altura as pessoas eram trabalhavam no campo esforçavam-se muito enfraqueciam quando se constipavam rapidamente também faziam uma pneumonia não é uma pneumonia dupla e depois antes de ir ao médico antes de ir ao médico socorriam-se do do técnico de farmácia que muitos chamavam o boticário não é e nós lá dávamos aqueles xaropes xarope ou supositórios ou comprimidinhos ainda sou do tempo de que a farmácia galânica que ainda se manipulava-se desde as pomadas fazia-se os xaropes para tosse fazia-se os elixir e fazia-se porções para o arromático eu tenho o dossier com as formas não só da farmácia portuguesa mas também criadas pelos técnicos da farmácia para as pessoas que me assinaram não é no caso do senhor Oliveira o senhor Lenino das Dores Cuco que era o proprietário da farmácia e fazíamos desde os xaropes batose fazíamos o salute de acon fazíamos o mercurocromo as tinturas de iodo as pomadas de bela dona fazíamos o aldo iodado que era uma coisa que se punha o aldão falando no aldo iodado que dava um bocado de trabalho a fazer e era feito assim era feito com o aldão cardado fazia-se uma mistura de iodo com um pote álcool espalhava-se no pote do aldão estendia-se o aldão e espalhava-se e depois enrolava-se e metia-se dentro de um frasco um pote de barro e depois pedia-se a uma das padarias que deixasse depois de tirar o pão que metesse o pote com o aldo iodado com o aldão para o aquecimento que era precisamente para o aldão ficar melhor impugnado com o iodo esse aldão servia para aplicar no peito quando as papas de minhaça não dava o resultado aplicava-se o aldo iodado no peito que passava tantas até e as pessoas melhoravam acabavam piorarem normalmente quando se tinha uma gripe naquela altura estava sempre uma semana de cama porque é claro as pessoas trabalhavam no campo enfraqueciam muito e portanto as pessoas ficavam acamadas e depois claro vinham à farmácia tomavam aqueles mesinhos mas antes ainda faziam outra coisa antes de recorrer à farmácia esfragavam-se com extintura de mostarda utilizavam umas vagas vermelhas dos arbustos que havia e esfragavam às costas das pessoas e que eu tinha uma ação portanto vasodilatadora que fazia um acacimento brutal acho que não há nenhum da minha idade que não tivesse levado uma esfrega de mostarda e com as vagas vermelhas e a zergatua era muito vulgar naquela altura mas nem todos também sabiam fazer aquilo eu por acaso fazia bem aquilo que fazia triturava o o iodo em glicerina portanto bem triturado depois com uma vareta de vidro grossa embrulhava a ponta da vareta com algodão portanto melhava no 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 iodo com glicerina com uma espátula de doce mandava-os abrir a boca carregava-lhe na língua com a espátula doce e enfiava a zergatua lá para dentro mesmo até chegar a a greganta profunda e o que é facto que é resultado a zona as pessoas nunca perceberam bem a pessoa naquela altura nunca perceberam bem que aquilo era um vírus que dava o nome daquilo que era um um bicho que passava na roupa que estava no Senadal e que era o que chamava-lhe um cobrão e havia quem fizesse para aplicar faziam uma mistura de primeiro faziam o trigo tramejo derretiam, portanto, numa caçarola depois esmagavam uma garrafa de vidro de cores se fosse azul melhor esmagavam o vidro bem miudinho misturavam e depois acrescentavam um bocadinho de cinza e com mais um uma porção de azeite faziam ali um género de uma papa e aplicavam em cima daqueles da zona, daqueles eritemas que a zona faz e pronto e andavam por ali e até resultava e aplicavam sempre quente muito quente uma criança quando se constipava não é como agora naquela altura constipava-se indicava-se os supositórios tipo transfumina ou transbronquina quando se tinha mais se era mais um tipo uma inflamação na gregante eram uns supositórios à base de bismurto e clorofenicol e depois e havia também umas gotas portanto neocinofrina que era um desconstitucionante na altura e evitava muitas vezes de ir ao médico quando a criança apanhava sarampo utilizava-se uns panos vermelhos portanto em casa quando se tinha febre vinham à farmácia nós indicávamos uns supositórios aquele tipo era cetamol não é? ou condomel naquela altura que agora já não existe e quando as crianças contraiam a papeira a primeira coisa que se fazia em casa era enxunda de galinha enxunda de galinha as gorduras da galinha besontavam o pescoço e toda a parte aqui da área da papeira punham uns cartões um papel daquilo que antigamente se ia comprar o arroz e o açúcar daqueles cartuchos bloqueava-se aquilo e tal e pescou davam a seguir a tomada de bela dona e estavam ali um tempo e era assim havia muita sarna na altura na altura havia muita sarna e depois aí nem sei era mais complicado porque a sarna as pessoas não se lavavam muito na altura até nem havia casas de banho a maioria ainda tinha casas não tinham casas de banho não é e portanto para eliminar o parasita tem que se cobrar portanto o ciclo não é e convencer as pessoas que tinham que se lavar e depois aplicar o medicamento que era na altura o mitical acho que é o vazio que bem me lembro e indicávamos os técnicos de farmácia e indicávamos a parte as pessoas têm que aplicar o produto o líquido e depois têm que à noite e de manhã tirar a roupa lavar a roupa da cama lavar a roupa do corpo em água que é bastante quente que era para cobrar só que as pessoas não tinham aqueles recursos também e muitas vezes não entendiam e andavam ali enroladas bastante tempo começaram quando eu cheguei ao Sobral eu fui recomendado para vir para o hospital da Santa Casa de Misericórdia exclusivamente para o hospital incluindo todas as atividades que o hospital tinha que tinham muitas valências uma sala de cirurgia pequena e média cirurgia sala de partos sala de fisioterapia enfermarias duas enfermarias com quarto de camas cada quartos particulares um arsenal cirúrgico muito importante e maior que alguns hospitais a sério e tínhamos a sala de esterilização e do outro lado tínhamos a sala de urgência com os seus gabinetes portanto consultório e escritório também era conjunto e outra sala de esterilização e a sala de fisioterapia nessa fisioterapia constava-se de rex ondas curtas e ondas ultravioletas e por cima deste estudo era a residência da enfermeira onde eu residia e a minha função era estar 24 horas sobre 24 horas a desempenhar essas funções todas que eu fiz isso tudo o tudo fiz partos fiz pequenas cirurgias fui volante na sala de operações era eu que fazia a esterilização era eu que atendia às urgências fossem bêbados ou desastres era tudo comigo a fisioterapia também tudo se era uma questão de ingerir medicamentos fazia-se uma lavagem ao estômago eu fazia essa lavagem se eram ouvidos eu também fazia a lavagem aos ouvidos e aliás até eu era muito conhecida depois lavagem aos ouvidos porque era uma coisa que ninguém fazia eu fazia eu conheci o Dr. Lisboa que foi o meu diretor o Dr. Borges já muito velhinho e o Dr. Estima pronto mas a trabalhar comigo mesmo era só o Dr. Vira Lisboa vinha uma equipe de Santa Maria a operar 15 e 15 dias ao Sobral só quando era caso liberado eu chamava o Dr. que na avante ele não estava presente era eu quando o caso era que eu não fosse capaz de resolver eu chamaria o Dr. ou por minha alta recriação se o Dr. não tivesse tempo de chegar eu o enviava para Lisboa e quando eu cá cheguei havia um regidor e o regidor passava aos outros estados de pobreza e segundo os outros estados que ele passava assim era o preço das consultas e injeções e tratamentos no hospital eu só dava injeções a quem o Dr. viver em Lisboa receitava portanto eu estava proibida de dar injeções a outras pessoas eu dava-as mas tinha que ficar no segredo deles porque pronto assim como as consultas ou todos os utentes quer nas urgências quer nas maternidades ou nos internamentos que precisassem da medicação nós tínhamos essa farmácia evitava-se ir à farmácia às farmácias de comprar porque havia uma certa resiliência a ir às farmácias buscar as coisas ou ia-se com as tais fórmulas que ele fazia pedir a eles para fazer para eu aplicar depois nos meus utentes ou não ia ele próprio me ensinava e eu fazia e aplicava eu mas a maior parte eu passava sempre essa pasta para eles portanto havia a delegação de saúde que funcionava à parte também do hospital mas eu atendia havia nessa delegação havia estava dividida em posto das farinhas que chamava-se assim porque era o posto onde se fazia reciclagem aos bebês e às mães onde se distribuía os leitos em pó e como as pessoas não conheciam de outra maneira assim o que era farinha então esse posto passava-se a chamar o posto das farinhas mas era na educação de saúde e as vacinas as vacinas era outra a parte ainda nessa delegação que vinha uma enfermeira de Ruda dos Vinhos fazer as vacinas a esse posto não era nada comigo foi comigo mais tarde mas naquela altura quando eu cá cheguei funcionava assim quando vinha de 15 em 15 dias ou uma vez por mês essa enfermeira aqui ao Sobral vacinar e vigiar as grávidas provavelmente e pronto essa é a parte uma peixeira que vinha aqui a praça em frente à igreja era a praça do peixe e uma peixeira que vinha aqui ela vendia vinha cá a Celeste que era outra peixeira mas esta era de Custáceos portanto vendia isso e para ter o conhecimento ela tinha um irmão portanto esse irmão que tinha partido uma perna já há um ano ou um ano e tal e que foi cessado lá para Lisboa em Vila Franca não sei onde e que esse tempo todo nunca tirou a urgência nem nunca fumar e fui ao médico porque tinha medo e tirou o médico e aquilo era uma tragédia lá em casa começou a cheirar muito mal começou a cheirar muito mal a senhora que vinha cá vender o peixe teve conhecimentos portas e travessas não sei como que a enfermeira era capaz de o curar e então a senhora procurou-me disse ah a senhora tem lá um irmão em casa mas eu tenho medo de vir cá eu tenho medo que o doutor faça assim que o doutor faça assado até mas mas traga-me o cá para eu a ver ai mas eu não quero sair de lá então eu fui com ela fui o meu cá fui lá com ela a casa e o senhor disse ah isto isto não pode ser tratado aqui isto tem que ser mesmo lá no hospital vocês têm que me lá levar então chamou-se à ambulância eu vim com a ambulância e com ele e tirei-lhe o gesso meu Deus do céu não vos digo nada era podre sobre podre só havia quase o osso era larvas aos milhões para aquela eu e a Fernanda que cada hora já tenham lá em paz o trabalhão que tivemos e a irmã dele que tivemos para limpar todos os dias porque tinha que ser todos os dias feito aquele penso me levou um ano a tratar mas consegui que ele ficasse com a perna e com algum músculo e foi a partir dessa altura que ele já estava curado e já fazia a sua vida normal que a senhora resolveu dizer a toda a gente que havia uma enfermeira que era uma santa que curava e eu comecei a ser procurada para fazer milagres eu tenho paciência tive que pedir duas pessoas para mandar aquela esta gente que foi o padre de Parazão que não sei quem se lembra desse padre e eu doutor Lisboa que dissesse ao povo que não era nenhuma santa e pronto tudo o que eu tinha conhecimento e saber resolvia feridas ou cortes eu cheguei a tirar balas antes do doutor chegar quando o doutor chegava eu já tinha a bala na mão e também está aí um senhor penso que ele que faleceu há pouco tempo ou ainda está vivo que é o senhor Santos que é empregado do café central do montagrestre esse senhor também numa briga foi cepado-lhe o nariz ficou sem nariz portanto ficou com o nariz mas ficou cepado e eu mesma também lhe suturei e consegui que eu recuperasse o cheiro e ficasse tudo canalizadinho ainda há pouco tempo a última vez que eu cá estive ele ainda aí estava e dizia esta senhora esta senhora esta senhora este nariz foi esta senhora que me deu pronto e assim tinha algumas histórias dessas assim eu não posso deixar de passar e salientar aqui a postura de dois médicos um foi o doutor Borges e o doutor Costa Campos o doutor Borges portanto fez medicina aqui durante vários anos muitos anos e tinham portanto um coração aberto de solidariedade com as pessoas as pessoas realmente tinham dificuldades financeiras muitíssimo grandes e quando eram chamados porque quando era chamado para consultar e ele na maioria dos casos não levava nada do que as consultas e em alguns casos até pagava os medicamentos saiu do Sobral precisamente por esta razão foi trabalhar depois para os navios para os cruzeiros porque ali tinha o ordenado certo e conseguia sobreviver porque aqui porque a trabalhar era um jogo de semana não é a trabalhar e não cobrar o suficiente para a sua sustentabilidade pronto teve que dar esse passo e o doutor Costa Campos também tem que salientar e fazer uma homenagem porque seguiu também os meus passos na maioria dos casos não levava dinheiro às consultas consultava tinha consultas de bórola em qualquer lado no café era chamado de ter um indivíduo com as suas particularidades mas em prejuízo dele próprio acabava acabava ter uma vida com alguma dificuldade daí que tem que se fazer homenagem portanto a uma pessoa que é solidária com aqueles que têm mais dificuldade e também queria falar aí do senhor Américo Dentista que era uma pessoa também muito especial tinha assim um fiquinho assim um bocado às vezes abrotalhado cheguei lá uma vez estava um homem quase com 10 metros na cadeira suspenso os vasos e com os pés assim no ar e ele colicado no dente porque anestesia naquela altura não é o que é agora nem as agulhas e ele a fazer pressão no alicate que agora que vai agora que vai desculpe deu um um puxão ele traz um dente uma coisa enorme que nunca vi lá de novo na tropa arranquei alguns dentes mas nunca vi nenhuma coisa assim o homem cai na cadeira fica ali meia abandonada ele vai buscar agora puxeste aí com água oxigenada e tal e lá foi e era uma pessoa muito particular porque quando a coisa calhava bem quando a extração calhava bem chegava à farmácia que era ali ao pé da igreja era queriam um quarto das pedras porque antigamente a água das pedras e a água de vidal vendia-se na farmácia começou por se vender na farmácia agora acabei de fazer uma extração uma coisa espetacular quando ele entrava na farmácia mal encarado já sabia que a coisa tinha que correr de mal portanto era assim uma pessoa também muito do seu género e ele até tinha um carro daqueles antigos andava muito de vagainho era um carro dos antigos assim daqueles primeiros que apareciam e depois houve alguém que ele vinha a subir aqui a fileteira que as goleia para o semeral e tal não, não que eu vou com pressa porque o fulano vinha mais depressa com o carro portanto era assim A CIDADE NO BRASIL